Oi pessoal, vim trazer para vocês a resenha do meu sofá, retrato reclinável, de quatro lugares da marca Lindoforte, modelo Mozart. Ele é na cor castanho, ele possui o tecido suede, a espuma dele é D33, é uma espuma bem firme, muito confortável, não afunda quando você senta. A espuma do braço, chegando mais próximo, vou mostrar para vocês, é uma espuma mais inferior, é uma espuma D23, é uma espuma que você consegue sentir a madeira, se você apertar bastante, você consegue sentir a madeira, e aqui já é uma espuma que você não sente, é uma espuma que você vê, ela não afunda sempre, quando a gente senta, ela consegue resistir bem o peso, suporta por cada acento 120 kg, então suporta bastante o peso. Nós temos a largura dele, o tamanho dele na largura, 2,30 m, 2,30 m, é um sofá muito grande, muito safoso, cabe quatro pessoas tranquilamente, muito tranquilas, sossegadas, com espaço, nós recebemos visitas aqui, e todos ficam impressionados, porque é um sofá muito grande e confortável, eles querem dormir em cima dele. Aí, ó, chegando mais próximo do encosto, para mostrar para vocês, o encosto possui cinco estágios de inclinação. Então, como é isso, Marcelo, olha só, esse espaço de inclinação aí, aqui é a parte mais elevada, que ele consegue ficar. Quando a gente colocar para frente, ele vai dar um estralo, e a gente desce ele todo, assim, ó, tá vendo? Ele vai descer, descer. Esse é o máximo que ele consegue ficar deitado. Nós não usamos assim, porque achamos desconfortável. E aí, nós vamos subindo. Ele vai, levanta aqui, ele vai dar um estralinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o máximo. Nós costumamos usar sempre no terceiro. Aqui é o espaço que ele tem, a paz, o encosto. Tem um detalhe, acertar, virar. Olha só ele. No vídeo, ele parece ser um bege, mas ele é mais profisa. Ele é mais profisa, muito bonito, a cor dele, eu acho linda. A cor castanha. Olha só. Mostrando para vocês, ele assim, aberto, como ele está aqui, ele mede 1,54. E dessa forma, ele mede 98 centímetros. A altura dele é de 1,6. Olha só. Ele tem esses detalhes muito bonitos, no acabamento. Muito lindo, esses buracinhos, olha, os detalhes que eles têm. Ele tem esse buraco aqui, olha, esse espaço entre um acento e outro, mas isso não incomoda a gente. Não incomoda. Ele fechado, ele fica mais expandido. Quando ele está tudo fechado, assim, quando a gente abre e deixa um fechado e outro aberto, aí ele consegue ver mais o que faz. Mas quando está os dois fechados, ou os dois abertos, ele reduz. Muito. Ele fecha. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Muito gostosa. Um posto. Muito macio. Aqui embaixo. Então, ele se prepara, né? E o acento de um posto. Um acento. Um acento de um início. Ele suporta 120 quilos por acento. Suporta bastante peso. Bastante peso mesmo. Para quem tem dúvidas sobre o preço que pagamos, nós compramos ele há quase dois anos pelo aplicativo da Magalô. E nós pagamos 1.120 nele. Não nos arrependemos de forma alguma. Só temos o que falar de bem do sofá. Não temos nada para reclamar. É um sonho realizado para a gente. Principalmente para mim. E eu espero que vocês façam uma boa compra. Que tenham recebido ajuda com esse vídeo. Para decidirem tirar as suas dúvidas. Porque quando eu quis comprar esse sofá. Eu fiquei procurando no YouTube. Vídeos relacionados a ele. E eu só encontrei um na época. E eu queria encontrar mais coisas e mais coisas. E não encontrava. Não tirar minhas dúvidas como eu queria tirar. E aí eu decidi fazer esse vídeo. Depois de quase dois anos de comprado. E eu posso dizer para vocês que é um sofá maravilhoso. Podem comprar sem medo. Vocês vão gostar muito, muito mesmo. Ele combina com todas as cores. É uma cor neutra. Muito neutra. Não é um cinza escuro. Muito escuro. É um cinza claro. Um cinza bem legal. Não é aquela cor chumbo. O chumbo é mais escuro. Esse aqui é quase para o bege mesmo. Ele dá para enganar bastante. É lindo, gente. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Só tenho que falar de bem dele. Se vocês gostaram, deixem um curtir para mim. Podem tirar suas dúvidas nos comentários. Eu vou responder a todos. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Façam uma boa compra. E um beijo no coração de vocês.